Como é pessoal? Aqui é o preguiçoso para mais um episódio de... vamos experimentar desta vez Dynasty...Field... 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 Outdoor Local, online, treinamento Ok, pelo menos estou a ver que isto é só multiplayer Ai quem fez isto Ok, mudaram as personagens, giro Vamos ver as configurações que aqui há nisto Longo Mosque, efeitos de Norte, tal, efeito de morte, indicador de personagem, região online de todo o mundo... Está bom Acho que... Vai mudar outras personagens, que giro Codex, vão haver...Dinasties... Como jogar Efeitos de Norte Efeitos de Norte Efeitos de Norte Efeitos de Norte Ok, disputa de famílias Disputa de equipas e estrelas, são os 3 modos locais Ok...Linha de estrelas... Ok...Linha de estrelas... Olha as dinastias... Olha lá, há tantas O clã Yingling Olha lá, que tem o Thor O Ragnar Sven Erika O Ragnar 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 Os caras vão ter o Buffalo Will O E zuel O Allison O Ragnar O Ragnar Ragnar O Ragnar O Ragnar O Ragnar Morde e o Cato Caso de Artur Mola de espadas, o Artur Ok, Cabeote Cavaleiro Negro Isto é tipo, parece várias histórias O rei Artur Dos cobóis Mitologia Nórdica Isto aqui é mais samurais Língia das cores vivas O velho maestro Isto aqui já é mesmo Momento pré-histórico Estados piratas Estuart Um macaco da pólvora O filho O filho do governador Olha Aqui já é uma família mais aborígena Isto aqui é futurismo Mesmo Coronel Coronel O coronel O coronel Até os nomes é tipo Karl com o 4 Em vez de Vamo lá O espírito dos torrões da noite O espirito 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 dos torrões da noite Do espiritoragem Epa i Vamos ver Ok, aqui é preciso do salto Pensava que não ia chegar, é lá O super power Acho que o movimento não é muito fluido As vezes notam-se ali umas pequenas quebras Mas pronto, acho que já percebi como é que isto se joga Local Espada família, espada equipa, 2 estrelas Acho para estrelas É, é mesmo, só dá para multiplayer isto Em que se escolhe só as famílias Portanto, vamos experimentar online Partida rápida Vamos lá escolher Ah, diz ali tipo A vida, a força, o range E depois deve ser as habilidades E depois deve ser as habilidades O escudo deve ser, conseguem-se proteger com o escudo Porque o Ragnar é o que tem O Ragnar tem a habilidade de escudo E eu tinha um escudo que eu conseguia me defender E depois também deve ser duplo salto Portanto, nem todos devem ter duplo salto O Lava Sul ainda tem 3 habilidades Mas o ataque é mesmo fraquinho E parece que nem encontrei ninguém Mas pronto, outra vez Uma equipa Ou a mesma família A mesma dinastia Ou a mesma dinastia Então, não tem que ter ninguém isto Ok Ok Dá para meter aqui um... Um smilezitos Dá a ver? Dá para ver estatísticas de cada família E de cada personagem Sim, senhor É bem pessoal Não deu a oportunidade para experimentar Parece que isto é mesmo só multiplayer Portanto, lembrem-se Não faço um vídeo Tentei a fazer a minha haste Que não existe Que não tem